Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês aqui como você pode estar ativando ou desativando o histórico de notificações no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar ativando essa função no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para estarmos aí ativando ou desativando o histórico de notificações são etapas bem simples. Primeiramente, vamos estar vindo aqui nas configurações do nosso dispositivo vai estar clicando aqui vindo aqui nas configurações, pessoal, nosso dispositivo vamos estar vindo em notificações essa abazinha aqui abaixo pode estar clicando nela. E aqui, como vocês podem estar vendo, a segunda opção que já vai estar aparecendo é a de histórico de notificações então podemos estar clicando aqui e aqui vocês podem ver que ele vai estar dando uma breve de como funciona, né? As notificações então, caso você queira estar ativando, você pode estar vindo aqui. E bom, pessoal, mas para que vai estar assistindo essa função? Basicamente com a função ativada, todas as notificações que você receber no seu dispositivo elas vão estar sendo registradas e salvas aqui ou seja, caso você queira estar visualizando aí uma notificação que não deu tempo você perceber ou não deu tempo você visualizar corretamente, você pode estar vendo aqui nos históricos, notificações e elas vão estar aparecendo aqui a hora e no caso o dia que foi enviado a notificação elas vão estar sendo armazenadas todas nessa aba aqui do histórico, certo? Então funciona basicamente para você ter aí uma noção de notificações, né? Caso você não não tenha percebido ou não tenha tido tempo para estar visualizando elas vão ficar salvas todas aqui quando a opção estiver ativada mas caso você queira desativar a função, né? Vamos estar vindo aqui nas configurações novamente, vira em notificações, em histórico de notificações, aí vai vir na setinha aqui e vai estar desativando basicamente vai ser o mesmo processo, só que no caso você vai estar desativando a função, certo? mas como eu acho uma função bem útil eu recomendo vocês deixarem ativado eu vou estar deixando a linha aqui ativada mas fica a critério de cada um, certo? então o vídeo foi basicamente esse era mais ou menos para estar mostrando como você pode estar ativando essa função do histórico de notificações esse foi o vídeo espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso pessoal, valeu!